Raika, depois que começou aquele pandemônio todo, você disse que estava andando para não levantar a suspeita das pessoas tomando a poção. E aí você viu, um pouco distante, um alçapão aberto ali no corredor. Você não havia visto a Erika entrando por ele como o Steve, mas aquele buraco te chama a atenção. Eu rapidamente entro no buraco, para ver onde vai dar. Quando você desce as escadas dali, você vê que essa escadaria termina em um corredor. Ela está bem escura e você consegue, do lado esquerdo, escutar o barulho, um barulho de tipo... E do lado direito, nada. É por isso que você acaba indo pelo lado direito. Ainda caminhando no escuro, você escuta ao longe barulhos de passos, assim, e um barulho de choro também. Eu tento ir um pouco mais rápido na direção do choro e pergunto se... Quem está aí? Está tudo bem? O que está acontecendo? Quem está aí? E eu meio que vou rápido onde está chorando. Você escuta um choro estridente, você está correndo e esse corredor é um corredor bem estreito, ele é apertado. Você nunca viu esse corredor antes, você não faz ideia de onde ele vai dar. O choro, ele começa a ficar mais forte. É um choro estridente, mas diferente do choro do Edward Brock na sala, que você escutava ao longe, enquanto descia as escadas. Esse choro, ele é mais agoniante. Ele não te dá aquela pequena alegria, como foi o caso do Edward. Na verdade, esse choro, ele te deixa arrepiada, te dá um frio na espinha. E quando você está chegando na fonte daquilo, você consegue ver uma luz, uma luz pequena, uma luz vermelha brilhando no escuro. E logo depois, um par de olhos, olhos vermelhos que se abrem na escuridão. O choro cessa e tudo fica em silêncio por alguns instantes. Você para um pouco e aquilo te dá medo. Eu saco a minha varinha e aponto na direção desses olhos e pergunto o que está acontecendo. Quando você abaixa a cabeça para tirar a sua varinha do vestido, ela fica presa por alguns segundos. Você tinha colocado ele, depois do feitiço, guardado ela de uma forma errada, depois de amaldiçoar o suco da galera. E quando você consegue levantar a cabeça de volta com as varinhas em mãos, você vê aquele par de olhos vermelhos e aquele brilho vermelho muito próximos do seu rosto. Você não escuta mais um barulho de choro, mas sim um grunhido forte, como se fosse uma besta perdida. E depois de ver esses olhos vermelhos bem na sua cara, você só consegue sentir o rasgo. Algo como se fossem várias e várias lâminas rasgam os seus braços. Você não sente dor, por incrível que pareça. Você só sente como se o seu corpo estivesse quente, muito quente. Aqueles rasgos continuam dos seus braços, passam para o seu corpo e então para as suas pernas. Você sente como se estivesse numa banheira, numa banheira de água quente. Mas você se dá conta, quando está caída no chão, que não está banhada de água, mas sim do seu próprio sangue. A sua varinha cai no chão, você escuta o barulho dela rolando por ali. E logo depois, você não sabe quanto tempo se passa, mas você está ali no chão, deitada e começa a escutar novamente o choro. Ele começa devagar e logo vai ficando estridente de novo. Você escuta os passos novamente e aquele choro vai se distanciando de você. Qual é... quais são as últimas coisas que passam pela cabeça da Raika Burks? A Raika, ela está completamente em choque e olhando meio que desesperadamente para tentar ver se ela consegue descobrir quem fez isso com ela. E ao mesmo tempo, ela começa a pensar muito nos pais dela e pedindo para que eles ajudem. Porque ela sempre tentou fazer tudo para dar orgulho para eles e para que eles reconhecessem ela mesmo como uma filha poderosa. Então, ela meio que só está pensando neles e pedindo para eles irem ajudá-la. Azael, a gente volta exatamente naquela cena em que terminamos na sessão passada. Aquela mulher sai do armário, do sumidouro que estava na sua sala e com a testa brilhando, ela pergunta novamente. Eu... eu cheguei tarde? Aonde... aonde ele está? E é assim que a gente termina a sessão de hoje de Hogwarts. Não, não, não. Estante do tempo, né? Deixa eu salvar aqui, meu Deus. Deixa ele que custa uma semana, né? Velho, que coisa absurda. Não é possível. Espero que tenham gostado da sessão de hoje. Eu... 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 eu